Olá, tudo bem? Hoje eu vim, hoje vamos jogar um pouco. Era do gelo. Era do gelo. Eu vi que o barulho não é muito bom, né? Olha aqui, a era do gelo. E hoje eu ganhei isso. Depois eu boto. Pronto, e agora é a era do gelo. E aqui eu tenho a missão de pegar a ostra, mas isso aqui é depois do vídeo. Mas eu não sei onde ali, ó. Meu Deus, eu vi o 40. Tem uns pouquinhos, vou pegar aqui. Tá vendo? Muitas coisas que... Ah, que é muito. Tem aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Olha isso. Tá quente. Eu fui te animado. O que vai mudar agora? Eu vou ir na casa. Landa, hi! Vai ficar o quanto eu vou dar mais? Olha isso. Eu vou dar para pra hoje. Vamos pegar o pilhote. Junto com vocês. prepare-se pegar o pilhado é facil eu passo para cá, passo para cá eu vou pegar o pilhado pessoal vou testar ele é bom é muito fácil a parte difícil é quando a gente chega no vulcão uma vez eu cheguei até antes mas a gente foi até o vulcão o vulcão é mais difícil eu passo para cá e agora e pronto vou testar o nosso